E aí, torcedor do Cruzeiro? Não perca nenhuma novidade sobre o cabuloso, inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de tudo com exclusividade. Em meio a uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro se destaca de maneira indesejada, é a equipe da série a que há mais tempo não consegue enfileirar vitórias na temporada. A última sequência vitoriosa ocorreu entre o final de abril e início de maio, quando a Raposa somou quatro triunfos consecutivos contra Grêmio, Bragantino, e Santos pelo Campeonato Nacional, e ainda venceu o Náutico pela Copa do Brasil. Desde então, duas vitórias seguidas têm sido uma conquista inalcançável. Iniciando outubro, marca-se quatro meses sem tal feito. Em contraste, o Vasco encerrou um jejum semelhante recentemente, vencendo Fluminense e Curitiba nas duas últimas rodadas. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo para que possamos continuar trazendo as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão. Agradecemos seu apoio. Em uma tentativa de reversão desse cenário, o Cruzeiro demonstra interesse robusto em fortalecer sua equipe com um nome de peso internacional, o meio-campista uruguaio Nicolás Lodeiro. Brilhando com técnica refinada no Seattle Soldiers, da Major League Soccer, Estados Unidos, Lodeiro tornou-se notório por sua habilidade única e visão de jogo apurada, sendo peça fundamental para o sucesso de sua equipe atual e, por consequência, alvo desejado por diversos clubes, incluindo o Cruzeiro. Entendendo a necessidade de incrementar o elenco com atletas de alta qualidade e experiência, o Cruzeiro vê em Lodeiro não apenas um reforço técnico, mas um atleta cuja presença pode ser um acréscimo significativo no plantel, sinalizando claramente a missão do clube de aspirar a patamares mais elevados. O processo negocial, claro, engloba diversas nuances, desde aspectos contratuais até a viabilidade financeira da aquisição. Contudo, o clube mineiro, embasado em sua rica tradição e na paixão de sua torcida, pretende conduzir as negociações com a seriedade e o profissionalismo que a situação demanda. E você, torcedor, gostaria de ver Nicolás Lodeiro reforçando o Cruzeiro em 2024? Compartilhe sua opinião nos comentários e mantenha-se inscrito no canal para mais atualizações sobre o Cruzeiro a qualquer momento.